Oi pra você que tá me vendo, oi pra você que está me ouvindo, mais um episódio de Juliana Góes Podcast. Hoje, hoje eu trago pra vocês pequenas provocações. Tem uns episódios que eu abraço, tem uns que eu dou uma cutucada, tem uns que eu vou lá e falo, não tá tudo bem, tem uns que eu falo, não tá tão bem assim, porque é importante a gente ter os momentos de expansão, os momentos de reflexão e vamos trilhando tudo isso, não é mesmo, pessoal? Olha, se você gostar desse episódio, se ele te ajudar, lembra de mandar pra mais pessoas, pra que mais pessoas possam, de fato, se conectar com esse ponto de melhoria, com essa oportunidade de reflexão, de expansão. Porque essa é a minha ideia, sabe, gente? Muito do que eu trago é o que eu tô vivendo. E eu acredito no poder do compartilhar, mesmo que seja um dilema. Muitas vezes falar sobre o que a gente tá passando é um exercício incrível. Pra que a gente consiga gerar clareza, sabe? Porque a gente retrai, 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 guarda, engole. Não é isso. Fale sobre o que você está passando. Então, hoje, vamos falar aqui sobre um momento que eu tive de insight sobre a nossa perspectiva atual. Eu falo atual porque o jeito que você vê a vida é o jeito que você vê agora. Mas dá pra ver melhor. E dá pra ver muito melhor. Só que, às vezes, de onde você tá, você tá com tanto ponto cego que você não consegue nem fazer ideia de que existe um mundo além. E acho que o meu papel aqui é muito te ajudar nisso. Então, compartilha esse episódio, segue, avalia e comenta também de que maneira ele te ajudou. Eu quero trazer uma pergunta. A primeira pergunta que eu vou te fazer hoje. Do momento em que você acorda até a hora que você almoça, geralmente, a sua atenção vai pro quê? Pra onde que você olha? De que maneira você interpreta o que se passa à sua volta? Porque tantas e tantas vezes a gente tem ali, claro, os pontos positivos, as coisas boas, o que tá dando certo. E tem também o que saiu do combinado, saiu do controle, que deu errado, que ficou pra depois. Que não atendeu a sua expectativa. Aonde que você fixa a sua atenção? Sabe o copo? Tô aqui com o meu copo. Hoje é o chá de hibisco aqui dentro. Se você tá me vendo, né? Você tá vendo um copo com um líquido preenchido. Se você tá me ouvindo, imagine um copo que tá ali com um líquido pela metade, pelo menos. Você olha esse copo, você acha que o copo tá o quê? Tá cheio? Tá vazio? Tem um pouco de coisa? Porque na maioria das vezes, gente, pelo nosso entorno, pela nossa criação, a gente vai ver o copo meio vazio. E eu era uma pessoa que, por muitas vezes, viu o copo meio vazio. Então a gente vai olhar pro que falta, pro que não tem, pro que não tá bom, pro que não tá legal. Dentro de nós, no outro e no mundo à nossa volta. E é treino. É treino. Atenção é totalmente treinável, sabe, gente? Desde que eu fui pra Índia estudar mesmo meditação, yoga, isso foi em 2017. A gente treinava muito a atenção. Muito. E assim, tinha um exercício, às vezes, meditações de mais de uma hora. Que a gente tinha que olhar pra um ponto fixo, olhar pro todo, pra entender que existe perspectiva. Se você pega uma rosa e você olha bem pro meinho ali, estão todas as pétalas, né? Vamos supor que ela ainda não desabrochou totalmente, é um botão abrindo, tem aquele meinho. Você olha pro meio da rosa. E você olha pro meio da rosa e você percebe que lá naquele buraquinho no fundo, talvez tenha, não sei, alguma forma, uma cor diferente. Você fica ali olhando pro meio da rosa, tá olhando pro meio da rosa. Se eu te perguntar quantos espinhos tem essa rosa, você vai saber me dizer? Capaz você me falar, não tem. Por que você não ouviu? Sua perspectiva tava olhando pra aquele ponto focal. Isso é treino. E se você olha também pro macro demais, você não tá se atentando a detalhes. Então, se você olha pra rosa como um todo, e você vê ali, ah, tem espinho, tem uma folhinha. E eu vou te perguntar, tá, beleza, como é o meio, o miolinho dessa rosa? Você não sabe também. Então, é importante que a gente troque e treine essa mudança de perspectiva. Porque, sim, é importante olhar o que não deu certo. É importante olhar o que saiu dos planos. É importante você fazer um debriefing das coisas. Que, basicamente, é uma análise de por que foi esse resultado. Por que foi assim? Pra gente não ficar falando aqui em certo e errado, você pode falar em resultado, né? Por que foi esse resultado? Indesejado. Porque, pra você poder trazer os pontos de melhoria, os ajustes e por aí vai. Seja em você, seja na sua vida. Só que sobre o outro é complicado. Porque, né? Gente, vamos combinar uma coisa? Você tem total autonomia e chance de mudar a si mesmo. Usa a sua energia pra isso. Por que que você tá acordando todo dia, gastando energia e querer mudar o outro? É fácil mudar a si mesmo? Nem sempre. Mas é possível. Porque só depende de você. Agora, essa conta não fecha se você quer mudar o outro. Porque é você que tá querendo uma coisa que você nem sabe se ele consegue agora. Para de gastar energia com isso. Pá, não vale a pena, gente. Foque em você, se melhora. Porque muitas vezes é a sua perspectiva sobre o mundo e sobre o outro que tá te fazendo dar significados piores. Ou até distorcidos sobre tudo isso. Se você melhora a sua perspectiva sobre o outro e sobre a vida. E sobre se os seus significados melhoram. Provavelmente você vai descobrir que você tá vendo problema onde não existe. Você tá implicando com o que não vale a pena. E você tá tendo uma autoimagem pejorativa de si. Não vale a pena. Cuida da sua perspectiva. E aqui o que eu trago pra vocês foi o Raph da consultoria Focar. Que ele é conhecido da Letícia, da nossa terapeuta. E eu falei, Lê, tô precisando dar uma organizada mesmo nos fluxos da empresa. Pra que cada um saiba a sua dinâmica de trabalho. Pra que a gente crie ali de forma otimizada o nosso dia a dia. Os processos. Inclusive os meus de vida pessoal. A gente usa uma ferramenta chamada Trello. Que a gente adora. Mas a gente usa de uma maneira muito básica. A gente usa muito bem. Mas de uma maneira muito básica já há alguns anos. E daí ela fala, ai, fala com o Rafa. Ele é maravilhoso. Ele dá treinamento de várias coisas e tal. O Rafa veio aqui pra Santos. Com a Carol, com a esposa dele. Inclusive ele ou a Carol vem fazer um episódio comigo. Porque cada vez que a gente tem consultoria com eles. Eles fazem reflexões sobre a vida. De uma forma tão ampla. Que você fala, meu. Não é porque eu tô usando o Google Agenda errado. É porque a minha perspectiva tá olhando pro lado errado. Nossa, tem sido incrível trabalhar com eles. E daí o Rafa, nesse primeiro treinamento que ele veio com a Carol. Ele fez uma palestra de abertura pra falar sobre a importância do tempo. Do tempo que não volta. E de como o trabalho dele faz a gente ganhar vida. Ganhar dias de vida. Porque quando você otimiza o seu trabalho. Otimiza fluxos. Você vai ganhar no fim do ano provavelmente. Se seguir a risco uns 5 dias. De vida. Você vai enxugar o seu trabalho. Eu falei, meu Deus. Eu quero. Quero agora. E daí ele falou um negócio assim. Importante vocês pararem. Pra refletir. Sobre o conceito que vocês têm. De divisão de mundo e de si. O que... Aí ele fez a seguinte pergunta. Assim. Pare e pensa. O que me falta? E agora pare e pensa. O que me farta? A gente só olha pro que falta. E daí olhando pro que falta. A gente perde energia. Foco. Tempo. Fica ali preso. Sem sair do lugar. Agora começa a focar no que te farta. O que te preenche. O que te eleva. O que te faz bem. O que você já tem. A gente fica hipnotizado. Por tudo que falta. E a gente não tá olhando pro que a gente já tem. E isso serve até pro seu relacionamento. Quantas vezes você não fica ali mirando. Mirando. No defeito do outro. No ponto de melhoria. Implicando. Querendo mudar ele. Mas você não tá mais nem se dando a chance de perceber o tanto de características positivas e agregadoras que esse ser humano tem na sua vida. A importância da presença dele. A gente vai mirando só no que tá incomodando. E posso dizer mais uma coisa pra vocês? Aprendi isso lá na PNL. Não é o outro que te irrita. Não é o outro que te estressa. Não é o outro que te aborrece. É você que escolhe se irritar. É você que escolhe se estressar. É você que escolhe se aborrecer. E aí volta pro ponto inicial. É você melhorar o seu. Sua visão já vai melhorar sobre o outro e sobre a sua vida. Então eu quero que vocês levem daqui. Uma consideração sobre o entorno em que você viveu. Em que você cresceu. O entorno que te moldou. Porque muito provavelmente se aprendeu com alguém ia ser assim. Mas dá pra gente desaprender. E aqui nesse ponto a gente falou recentemente né? Sobre reaprender. Aqui é importante desaprender. Se você tá nesse lugar. Que o teu olhar e a tua atenção vão pro negativo. Gente, você não quer viver uma vida assim. Tem que olhar sim. Tem que olhar sim. Porque precisa melhorar. Mas não é pra você só olhar pra isso. Não é só pra você olhar pra isso. Não dá. Não dá. Você se intoxica. E no futuro você vai se tornar uma pessoa amarga. Que não desfruta. Dos momentos. Nem das convivências. Nem dos lugares. Porque você sempre vai estar ali olhando. Porque não tá legal. Pro que te incomoda. Pro que te incomoda não. Pro que você escolhe se incomodar. Pro que você escolhe se irritar. Poxa, vale a pena mesmo? Então a pergunta é. Desaprende o que esse seu entorno te ensinou. Não vai querer mudar esse entorno. Então se você tem aquela tia reclamona chata amarga. Ou às vezes seu pai, sua mãe. Não é a eles que você vai mudar. Você vai se melhorar. E você vai parar de se incomodar tanto com isso. Quem sabe um dia. Não vai ser rápido. Não vai ser simples. Mas você tem escolha. E você vai cuidar do seu. E cuidar da sua perspectiva. E cuidar daquilo que você dá atenção. Porque a gente tá aqui atraindo. Atraindo mais do mesmo. Então se você se torna uma pessoa amarga. Triste. Negativa. Carrancuda. Pessimista. Você vai atrair mais do mesmo. Energeticamente. E obviamente no seu ponto de vista. Que dá mais atenção pra isso. Então o negócio é o seguinte. Olhe mais pro que você já tem. Olhe menos pro que falta. Se você for realmente olhar pro que falta. Olhe com critério. De entender como eu melhoro isso. O que eu aprendo com isso. Como que a gente sai desse lugar pra tal lugar. Então olha com estratégia. Cria aí um próximo passo. Um planinho de ação. Pra realmente não ficar ali na estagnação. E enquanto você ficar preso. Ao que te falta. Você vai estar também no lugar de vítima. Porque se continua faltando. É que você não tá fazendo nada sobre isso. Gente. Então olha. Perspectiva. Vai te fazer olhar esse copo meio cheio. Com um pouquinho de chá. Tava uma delícia tudo que foi tomado. Tá meio cheio. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa boa. Então agradeça. Celebre. E eu vou deixar uma dica pra vocês. Hoje. Depois que você ouvir esse podcast. Você vai parar. Fechar os seus olhos. Respirar. E agradecer. Por três coisas que você já tem hoje. Em você. Na sua vida. No seu entorno. Nas suas circunstâncias. No seu trabalho. No seu relacionamento. Que já tem. Olha pra isso. Agradece. E treina. Acordar. Lembra que eu perguntei. Como é que você acorda? Até a hora do almoço. Pra onde tá indo sua atenção? Muito provavelmente. A maneira como você acorda. Vai determinar. A forma como todo esse dia. Vai correr. Se você acorda. Dando melhores significados. Melhorando essa perspectiva. De olhar. Agradecer por mais um dia. Agradecer pelo helicóptero. Que resolveu passar bem agora. Na gravação. Né? Que legal. Parabéns. Helicóptero. Se você escolhe olhar. Pra aquilo que deu certo. Acima do que deu errado. Do que saiu dos seus planos. Se você escolhe olhar. Até pro aprendizado. Que tá por trás. De um perrengue. Aí gente. A vida muda. Porque se torna mais leve. E você se torna. Mais habilidoso nisso. E mais resiliente. E você não se deixa. Enrijecer. Por conta. De tudo aquilo. Que ainda não tá do jeito. Que você gostaria que tivesse. A gente não precisa se enrijecer. Treine. O seu olhar. A sua atenção. E a sua perspectiva. E vai se agradecer aí. Por três coisas. Inclusive. Dentro de você. Sobre. O que você tem melhorado. Enquanto pessoa. Enquanto profissional. Enquanto companheira. Companheiro. Se enaltece. Entendeu? Porque eu tenho certeza. Que você já melhorou. Muita coisa em si. E você provavelmente. Tá aí só olhando. Porque você não gosta em você. Que tipo de relação. Você tá tendo com você. É assim que você quer passar. O resto da sua vida. E dos seus dias. Numa relação desagradável. Com você. Não é. Então cuida. Dessa perspectiva. O que te falta. E o que te farta. É uma questão de escolha. Bora olhar. Para o que tá. Fartando. Trazendo fartura. Abundância. Para a sua vida. Alegria. Satisfação. Saúde. É esse o caminho. Minha gente. Eu te vejo num próximo episódio. Compartilha com outras pessoas. Que talvez precisem. Ajustar de fato. Essa perspectiva. Porque. Eventualmente a gente precisa. Às vezes a gente não tá se percebendo. Vamos dar um toque. Com carinho. Para que mais pessoas possam viver uma vida satisfatória. Feliz e leve. Com elas mesmas. E com suas visões de mundo. E interpretações. Um beijo. E até o próximo. E aí E aí E aí E aí